Hoje você vai aprender a fazer esse sabonete líquido, gente, sem soda, sem óleo, sem álcool e sem sabonete. Então já curta o vídeo, compartilhe com seus amigos e se você está chegando hoje, já se inscreva, ative o sininho para ficar por dentro de todas as novas receitas. Então, vamos para a receita de hoje. Bom, gente, para começar a receita, aqui na minha bacia eu vou adicionar duas colheres de sopa de bicarbonato, de sódio, tá? Eu vou explicar cada ingrediente, como eu sempre faço aqui para vocês, para vocês fazerem o que vocês acharem melhor. Vou adicionar agora duas colheres de sopa de sal, tá? Isso para fazer o sabonete. Ah, Bernardo, mas eu não quero fazer o sabonete, eu prefiro fazer outra coisa, eu prefiro fazer um lava-roupas. Beleza, em vez do bicarbonato, como o ingrediente que a gente vai usar já tem um pH neutro, então você vai adicionar a barrilha ao invés do bicarbonato, tá? Porque você vai ter que levantar o pH desse sabão, show? Então você usa a barrilha, que a barrilha geralmente aumenta o pH do sabão. Agora aqui eu tenho dois detergentes, tá? Aquele detergente do mercado mesmo, que cada um vem 500 ml. Você pode usar qualquer cor que tiver no mercado, tá? Esse aí é de maçã, mas eu vou acabar colocando uma essência no final, então não importa muito a cor dele, tá? Estou acabando aqui de adicionar o último detergente e vamos misturar agora, gente. Vamos diluir esse sal e esse bicarbonato nele todo, tá? Até vai ficar esbranquiçado. Aí depois vamos começar a colocar água em temperatura ambiente. Bom desse sabão que não tem como dar errado, gente. Receita mole, mole de fazer. Dei uma acelerada boa para vocês verem que eu não adicionei nada além disso, tá? Vou misturar até ele ficar dessa cor aí, ó. Vai ficar esbranquiçado. Agora vamos começar a adicionar água em temperatura ambiente. Aqui eu tenho um litro de água. Você vai colocar e misturar. Você vai sentir que ele vai começar a engrossar e mudar de cor novamente, tá? Isso aí que eu estou fazendo é para sabonete. Então por isso eu utilizei o bicarbonato e o sal. Por quê? Porque eu quero baixar mais um pouquinho o pH desse sabão. Porque geralmente o detergente ele vem com o pH 7. Se eu conseguir baixar ele para 6,5 ou 6, já está melhor ainda para sabonete, tá? Estou misturando e vocês podem ver que ele já mudou de cor. Já está voltando para o vermelho dele normal. Vou colocar mais água aqui. Mais um litro de água, tá? E vou continuar misturar. Isso aí, detergente, ele rende bastante, tá? Se você quiser fazer que ele renda mais, eu vou ensinar também para vocês aqui nesse vídeo. Mas primeiro eu vou passar a receita simples dele. A receita simples nada mais é do que você vai baixar o pH dele com sal e bicarbonato, tá? Nessa quantidade que eu passei para vocês, já está ótimo. Já vai ficar com o pH perfeito. Se caso você queira que renda mais, você pode colocar mais um pouquinho de sal, mas é naquele esquema que eu falo com vocês. Sempre aos poucos e misturando. Não deixe ele ficar esbranquiçado. Porque se ficar esbranquiçado, é porque vai ficar leitoso e em vez de engrossar, vai ficar ralo. Então, quando você for colocar mais sal, coloque sempre observando o que está acontecendo. Uma opção também para você que quer fazer o sabonete. Você pode colocar um pouco de glicerina bidestilada ou até mesmo açúcar com água. Você faz aquela calda de açúcar com água. Não precisa deixar ela que nem calda de pudim, tá? É só deixar o açúcar derreter ali com água e colocar no seu sabão. Ah, Bernardo, mas quanto de açúcar eu posso utilizar? Ah, gente, pode utilizar umas 4 colheres de sopa de açúcar diluída em uns 300 ml de água, tá? Já é o suficiente para deixar esse sabão mais glicerinado. Isso vai fazer o que? Que ele não agrida muito a sua pele, tá? O sabão não agrida a sua pele. Se você for fazer essa mesma receita para sabão, para lavar roupa, ao invés de usar o sal e o bicarbonato, você pode colocar a barrilha leve, você pode colocar a bórax, que ajuda na limpeza, até mesmo o bicarbonato. Mas coloca mais de barrilha porque você quer aumentar o pH desse sabão. Porque quanto mais o pH alto, no máximo até 10, ele vai ficar melhor para a limpeza, tá? Então essa receita é para você que tem alergia à soda cáustica e não quer fazer com soda. Eu estou dando a opção aqui para vocês fazerem desse jeito. Estou colocando aqui mais 1 litro de água, tá? Está meio rosinha a água ali porque eu peguei o restinho do detergente que ficou lá na garrafinha e coloquei dentro dessa água, tá? É só colocar e misturar, tá? Estou colocando a água à vontade. E vocês vão fazendo e vão deixar a textura que você quer. Agora eu vou botar outros ingredientes, mas é opcional, tá? Se você não quiser colocar, não precisa. Aqui eu tenho 100 ml de betaina. Bernardo, para que serve essa betaina que eu nunca vi na vida? Gente, essa betaina serve para hidratar a pele do sabonete líquido, tá? Ele vai ficar um sabonete hidratante para não ressecar a sua pele. E além disso, ele tem uma limpeza suave que não vai agredir a sua pele, tá? Por isso eu estou colocando 100 ml de betaina. Mas lembrando que isso é opcional. Agora sempre aqui no canal eu vou usar algum ingrediente diferente desse, tá? Para mostrar para vocês a função dele e ele serve para melhorar o seu sabão. Mas se você não tiver e não querer comprar, não tem problema. Você pode fazer o beabá que eu mostrei para vocês lá. Que são 2 colheres de bicarbonato e 2 colheres de sal, o detergente, água. Aí você coloca a essência e se quiser você coloca um corante, tá? Agora essa parte dos outros ingredientes é para melhorar o sabonete líquido, tá? E também para mostrar para vocês a função dele. E ele vai fazer também render mais o nosso sabão. No final eu vou falar para vocês. Se você fizer só de sal e bicarbonato, ele vai dar praticamente só isso de sabão. Então, se você quiser ele mais grossinho, você pode até colocar mais sal. Mas vai aos poucos e misturando para ver se ele não vai desandar, tá? E você fecha a receita nisso. Agora aqui eu tenho 200 ml de lauril caseiro, tá? Estou usando o caseiro para acabar logo esse caseiro que eu tenho aqui. Para acabar de usar o industrial depois, tá? E até bom eu colocar o lauril caseiro porque ele também não vai agredir a pele se a gente errar na medida, tá? O lauril vai servir para aumentar o poder de espuma do sabão, tá? Do sabonete que a gente está fazendo. Lembrando que é opcional, tá? Agora que eu tenho 200 ml de ácido sulfônico, tá? Esse ácido ele não faz mal à pele. Lembrando que todos esses ingredientes são opcionais, tá? O bom do ácido sulfônico é que ele é um emulsificante, tá? Ele vai ajudar a engrossar o seu sabão. Ele vai ajudar a estabilizar, tá? O seu sabão para ele não separar ou acontecer qualquer coisa com ele. Isso serve tanto para esse sabão quanto com o sabão com óleo, tá? Ele serve para que o sabão não separe. Ele ajuda na limpeza, tá? Do da pele. E ele é um primo do lauril. Ele também faz espuma no seu sabão. Agora eu estou colocando mais 1 litro de água, tá? Em temperatura ambiente. Vamos misturar. Gente, essa receita rende muito. Estou colocando mais 1 litro de água. E vou colocar mais água ainda, tá? Até encher esse recipiente. E aqui vai mais 1 litro. No final aqui da receita, na descrição, eu vou deixar a quantidade de água que eu usei no total dessa receita. E vou colocar a receita simples, que é o que eu passei no começo. E a receita mais complexa. Vou passar as duas na descrição. E aqui vai mais 1 litro de água em temperatura ambiente. Gente, olha como já rendeu apenas 2 detergentes. Sem soda, sem óleo, sem precisar derreter sabonete. Gente, mole, mole essa receita. Agora eu vou colocar mais 1 litro de água, tá? E vou deixar ele descansar e volto para mostrar para vocês. Até essa espuma abaixar. E olha aqui, gente, como ele está, tá? Já está no ponto de detergente ainda, tá? Um sabão bem grossinho. Não tão grosso, mas também não tão fino. Está no ponto certo para mim. Beleza? Vou colocar aqui um pouco de essência de frutas vermelhas, que eu gosto muito. Vou misturar. Essa essência vai mudar um pouquinho a cor dele. Mas ele vai continuar bonito, tá, gente? Esse sabão, eu fiquei apaixonado nele. Muito fácil de fazer e você pode usar na hora. Agora, para completar, eu vou colocar um pouco de corante vermelho, tá? Só para deixar mais bonito o sabão. E pronto. Agora eu vou deixar descansar novamente. E volto para mostrar o resultado para vocês. Lembrando que se você quiser dar uma engrossada a mais nesse sabonete, É só você colocar mais sal, tá? Coloca um pouco de água, duas colheres de sal, tá? Faz uma salmoura ali. E vai colocando aos poucos na receita até chegar na textura que você quer. Essa textura, para mim, está ótima, tá? Não vou mexer mais nele, não. E olha aqui, gente. O resultado desse sabão. Fica incrível. O cheiro maravilhoso. E é muito fácil de fazer. Agora vamos fazer o teste de espuma. E vocês vão ver como ele está espumando, gente. Fica maravilhoso. Olha, aqui tem um restinho de sabão que ficou, que eu estava levantando. Vou colocar um pouco de água e vou bater com a mão. Vocês podem ver que um pouquinho de sabão que ficou ali, só a raspa, já vai fazer espuma. Vou colocar agora mais um pouquinho de sabão. E vocês vão ver como a espuma vai melhorar e muito. Isso é só um pouquinho que deu, tá? Que eu estava ali de restinho dentro da bacia. Agora, eu coloquei uma colher. Agora vocês vão ver a espuma. Como vai aumentar, gente. Sabão maravilhoso. O cheiro incrível. Que eu vou usar muito aqui em casa. Se você gostou desse vídeo, já curta, comente, compartilhe. Nem que seja um oi. Coloca aqui nos comentários. Oi, Bernardo. Eu vi o vídeo. E se você está chegando hoje, que eu sei que tem muita gente chegando no canal. Já se inscreva. Ative o sininho para não perder nada. E lembrando também, gente. Se você quer comprar qualquer ingrediente desse que eu usei, você pode entrar aqui no primeiro comentário fixado. Que eu vou deixar o link do meu grupo, tá? Onde tem todos esses produtos e entrega para todo o Brasil. Então, vou ficando por aqui. Um super beijo. Fiquem com Deus. E até a próxima receita. Tchau, tchau.